A falta de financiamento para desenvolver projetos em prol da sociedade tem condicionado o trabalho da Rede Laço Branco. O membro dirigente do movimento realça que sensibilizar a sociedade, principalmente os homens, sobre o gênero e a expectativa deste movimento que tem trabalhado esta questão junto dos homens. Surgida em 2009 a Rede Laço Branco é um movimento de homens rapazes que trabalham a questão do gênero na perspectiva do masculino. Entretanto, a falta de financiamento para desenvolver projetos em prol da sociedade tem-se revelado como um dos principais desafios da Rede. Nesse momento nunca tinha um espaço físico e concreto para não ter partilho no espaço e na Vila Nova, mas é que é um espaço em si. E não tem ausência de financiamento para não ter técnicos, porque não tem funcionado basicamente no voluntariado. O Rei de Laço Branco, o nosso movimento, não tem funcionado basicamente com o voluntariado de nós membros e o que não gostava. E tinha recursos para que não tivesse pessoas contratadas. O movimento promove eventos e atividades com o objetivo de sensibilizar, envolver e mobilizar os homens no engajamento pelo fim da violência contra a mulher, com atuação no espaço público, escolas, instituições de saúde e também divulgando material informativo e educativo. Paulino Muniz diz que desde a sua criação, o movimento, que conta atualmente com cerca de 80 membros e voluntários, tem vindo a desenvolver diversas atividades e projetos. Quando em vez não está na cadeia, não está na televisão, não está na rádio, não tem um programa de rádio que chama Miquita de Sítio, que já tem oito anos, está sem vários rádios e nesse momento, de concreto, está sendo dois rádios, um nacional e um local. E não está participando a vários, mediante convite de instituições e de organizações que está convidando para não promover conversas reflexivas sobre temáticas variadas. Por exemplo, sábado, domingo que passa ali, não se teve, junto com um grupo religioso, está falha de perdão. Conscientizar cada vez mais a sociedade, principalmente os homens sobre o gênero, é a expectativa da rede Laço Branco Cabo Verde. Continua até fazer com que cada vez mais homens e a sociedade tenham consciência de gênero e fazer com que as pessoas entendam o que é gênero, porque há muitas vezes instituições que entendem o que é gênero, mas faz com que o homem torne a mulher, a mulher torne a homem. E faz com que cada vez mais a sociedade caboverdiana, no país e na diáspora, entende o que é gênero e ganha o que não tem quando não exercita gênero no seu real sentido que quer que instituições internacionais que propõe hoje. A rede Laço Branco Cabo Verde foi criada em 2009 por um grupo de homens com o propósito de promover a igualdade de gênero. A nível internacional, a campanha do Laço Branco está presente em mais de 50 países em todos os continentes e é apontada pela ONU como uma das maiores iniciativas mundiais direcionadas para a temática do envolvimento de homens com a violência contra a mulher.